Se você tem algum objetivo ou se você quer alguma coisa, basta você tentar se esforçar e principalmente acreditar em si mesmo que tudo dá certo. Cissá, seu talento é incrível. Todos nós aqui amamos o rock'n'roll e com 13 anos é atitude, é presença de palco, é uma voz potente que canta tudo. Música 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 Vamos lá, sem saber, você quer ouvir mais? Música 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 O que é meu amor? Eu quero a rule, eu quero a design Porque você é um criminal, as longas você é mine Eu quero a love Love, 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 eu quero a love Eu quero a drama, desculpa, desculpa, desculpa Eu quero a letra, desculpa, desculpa Eu quero a love Love, 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 eu quero a love Eu não quero a love Eu não quero a lua, eu quero a lua Eu quero a bad romance Eu quero a lua, eu quero a fades Eu mei cria, Delete, vamos Eu quero a lua, eu quero a love Eu quero a lua, eu quero a triste E a meia crime, baby, romance Oh, go in a barrel-less Oh, go in a barrel-less Chira, basil, sugar, fight, fight, fight One, two, barrel-less Na, 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 na One of my romance I want your love, and I want your revenge I want your love I don't wanna be friends It's two, not more They let you know revenge It's two, not more I don't wanna be friends I don't wanna be friends No, I don't wanna be friends Watch your romance Watch your romance I want your love, and I want your revenge You want me cry, baby, romance I want your love, and I want your revenge You want me cry, baby, romance Oh, go in a barrel-less Oh, go in a barrel-less One of my romance But now I'm gonna Go in Tchau.